E você, Verônica, você vai fazer depilação? Não, querido. Tô em dia com a minha depilação. Já eu? Opa! Há tempos que eu não me depilo. Como assim? Uma mulher não pode ficar sem se depilar. Ela vai fazer a depilação no meu lugar. Não, Verônica, eu não vou. Eu não vou, Verônica. Deixa que eu dou um jeito na minha casa. Não, senhora. Vai fazer aqui e com o profissional. Vai que você e o Gonzaga se entendam, vão pra cama. E aí, como é que fica? Ele vendo você assim, toda sem se depilar. É vergonha. Para, Verônica, para. Cama. Cama. Você tá maluca? Uma hora isso vai acontecer. E se depender de mim, isso não vai demorar. Ai, Fatima. Então, vamos? Vai, Marta. Ei, você tá esperando o quê? Eu não tô levando fé nesse jantar. Mas por quê? Ah, eu acho que o Jorge tá indo depressa demais. Essa coisa de apresentar pra família, apresentar pra quê? Vai dizer o quê? Ah, aqui está a Simone, eu gosto dela, quero que vocês conheçam. Lamo de Deus. Qual é o problema, Simone? Eu acho chato. Eu acho chato. E depois ele me disse que convocou a família inteira. Você vai adorar a família dele. O pai é maravilhoso. Ah, você conhece já os irmãos dele. Não sei se eu acho uma boa. Vem comigo, Bel, por favor. Eu iria, com o maior prazer. Mas a Cama tá fazendo jantar especialmente pra mim. Então eu vou levar meu irmão. Eu vou levar meu irmão. Porque eu não vou enfrentar essa família inteira sozinha mesmo. Ótimo. Leva o Rubinho. Ele é bom papo, vocês vão se divertir. E aí, na Selma, é o quê? Você, ela e o marido? O Miro vem. Ah, o Miro vem. Então a senhorita vai desencantar. Com o outro na cabeça? Não é possível que você seja fiel há cinco anos sem nem saber se o cara ainda tá vivo. Ai, que horror, Simone. Eu não quero ser fiel. Eu não sou fiel, mas é que o cara não me sai da cabeça. E aí não é legal, viu? Não é legal ir pra cama com um pensando em outro. É. Legal não é mesmo. Mas pode ser muito bom. Você me conhece? Pra mim, o que não é legal não é bom. Isabel, minha amiga. Que sucesso que você faria num convento. Eu? É, você. Convento. Convento. Tá bom.